Pinturas diferentes em Miami, Sainz negando a Audi e Verstappen dando entrevista sobre o caso do Neal e claro, a gente tem que perguntar, e agora? Vai afetar o Verstappen, não vai? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos agora pegar alguns acontecimentos um pouco menores de ontem, para a gente poder falar um pouquinho e também de hoje no caso do Max Verstappen, que é o grande assunto da Fórmula 1 atualmente, Verstappen, New, enfim, mercado de pilotos. Começando com os carros, que nós teremos pinturas diferentes para esse final de semana, a Ferrari revelou aquilo que será a pintura do seu carro para o final de semana de Miami e decepcionou bastante, devo dizer que o público no geral está achando bem decepcionante porque a Ferrari fez mó propaganda, vai ser histórico e não sei o que, não sei o que, porque vocês pensam assim, né, eles vão fazer alguma coisa diferente, mas não, fizeram essa coisa aí que eu achei muito feia, para ser bem sincero, não vi até agora ninguém na internet falando bem dessa pintura, eu vi gente falando que não esperava grande coisa, mas falando bem eu não vi ainda, para ser bem sincero, se você achou bonito, fala aí nos comentários. Você vê também ali grandão o HP, né, do novo patrocinador, que até me surpreende, eu achava que ia entrar só no ano que vem, de acordo com o que estava sendo reportado, mas está aí, o HP e essa pintura bem feia. Eu acho que o departamento de marketing, a galera que faz essas ações, eles perdem a oportunidade de gerar até mais visibilidade para a equipe com algo bem diferente. Se eles pintam o carro nessa tonalidade de azul aí mesmo, que tem esse azul claro, se eles pintam o carro numa tonalidade diferente, bota aí o carro todo de azul, você teria um impacto muito maior, você ia vender muito mais produtos, muito mais miniaturas, você ia ter muito mais pessoas falando do carro nas redes sociais, e é só para uma corrida, você ia fazer uma ação de marketing muito boa, muito grande, e as pessoas iam ficar de olho na Ferrari, até porque é uma cor que você não tem no grid, basicamente, né. É algo chamativo, todo mundo ia querer ver, ah, como é que vai ser a Ferrari e tal, aí se vai bem na corrida, cria até aquela mística, né. Olha, foi bem com aquela pintura, pode ser que futuramente utilize de novo, assim como a Red Bull tem aquela pintura branca que ela usou no Japão, muito bonita, então você tem esse tipo de situação. Os caras simplesmente perdem a oportunidade de botar alguma coisa bonita. Em contrapartida, quem mudou, de certa forma, não vou dizer assim radicalmente, mas tem uma mudança legalzinha, é a Visa Cash App. Eu não vou entrar no mérito de se tá bonito ou tá feio, mas pelo menos ficou uma identidade um pouco diferente, você vê que a parte de cima do carro realmente é a mesma coisa do que nós já temos do delivery normal deles, só que eles pintaram bem ali a lateral, mudaram uma coisa em outra, você bate o olho, você vê que tá diferente, você vê que colocaram cores diferentes, que arriscaram mais nesse carro, então parabéns à Visa Cash App, que tá indo pela mesma coisa que a Red Bull faz, né. A Red Bull nas corridas nos Estados Unidos teve no ano passado, foi no ano passado, né, em que estavam fazendo essa brincadeira de pinturas distintas, então o grupo Red Bull fica fazendo essa brincadeira aí na lateral do carro, e eu acho que até assim, se você for ver, essas tonalidades diferentes, né, dando assim uma ideia de algo mais praiano, essa ideia assim do calor, que é bem associado à Miami, eu acho que ficou bem legal no carro, vou torcer por um bom resultado deles só por conta dessa pintura aí. Mas me fala nos comentários o que você achou, e claro, se você gosta das equipes, compre as camisetas de equipes e pilotos na Paddock BR, o link tá aí na descrição, desconto e frete grátis pra você que adquirir com o cupom RESSACF1, tem de todas as equipes, todos os pilotos, camisetas especiais, 100% algodão e não encolhem. Então você aí que é fã da Visa Cash App, você que é fã da Ferrari ou das outras equipes, entra lá, o link está aí na descrição. Vamos agora falar de Carlos Sainz, isso porque está sendo relatado pela imprensa espanhola que ele teria recusado a proposta da Audi. O período que a Audi tinha dado pra ele, lembra de um rumor que eu trouxe recentemente que a Audi tinha botado um ultimato, um óbvio, até tal dia você pode responder, pois é, parece que já passou esse tal dia e o Sainz recusou o convite, a proposta da Audi porque está querendo manter as suas opções em aberto para 2025, que seriam basicamente Mercedes e Red Bull. E tudo isso passa muito pelo Verstappen, né? Se o Verstappen for para a Mercedes, o Carlos Sainz vai pra Red Bull. Se o Verstappen fica na Red Bull, então o Carlos Sainz tem chance na Mercedes, apesar da Mercedes estar fazendo uma série de testes, já está até com o W13, com o Antonelli. Mas o Sainz está visando uma dessas duas vagas. Existe um pequeno risco dele ficar sem vaga? Existe. Se a Audi anunciar um outro piloto aí nesses próximos dias e a Mercedes ficar com o Antonelli e o Verstappen não sair da Red Bull, o Sainz pode ser que fique sem vaga, a não ser que ele vá para uma das equipes piores ali do grid. Ou seja, seria um tiro no pé, porque ele poderia ter ido para a Audi e aí, no final das contas, ficaria com uma equipe ruim. Mas tudo isso a gente só vai descobrir nas próximas semanas ou meses, o Sainz está mantendo as suas opções. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi uma boa manobra recusar a Audi? E quem você acha que a Audi vai contratar, já que não vem o Sainz? Diz aí. Para finalizar, vamos para o assunto principal da Fórmula 1, aquilo que está tomando todos os noticiários, canais, debates de redes sociais, etc., que é o impacto da saída do Adrian Newey. A pergunta é, e agora Verstappen? Ele vai sair, não vai sair? Bom, o próprio Verstappen falou sobre isso, tanto o pai quanto o filho. O pai disse que sim, existe o perigo da equipe estar se desmanchando. E ele já estava com medo disso desde o início do ano. Devo dizer que é verdade, porque ele realmente falou isso no início do ano. E agora com a saída do Adrian Newey, Jos Verstappen fala que não foi bom. Para o futuro, não é bom para a equipe. Então eles estão mantendo as suas opções em aberto, conforme vídeo que trouxe também recentemente. Só que aí o filho, Max Verstappen, deu entrevista hoje para a Fórmula 1, para a imprensa geral, e falou sobre o assunto. Primeiro ele disse que a saída do Newey, obviamente, não é boa. Ele gostaria que o Newey ficasse, mas também acha que a equipe como um todo está muito tranquila e que vão conseguir levar tudo tranquilamente sem o Newey. Então, nas palavras do Verstappen, o impacto não é tão grande assim. E ele também fala algo importantíssimo, que ele está feliz na equipe e que se trata de desempenho. E hoje, baseado em desempenho, ele prefere ficar na Red Bull. Então, Verstappen já está dando um recado claro. Ele deve mesmo ficar na Red Bull por conta do desempenho. Apesar que 2026 é onde está a grande incógnita. Esse é o grande detalhe aqui. Todo mundo está falando de 2026. Ninguém tem dúvidas que a Red Bull é a grande equipe para 2026. O problema é 2026. Pode ser que em 2026 a Mercedes chegue como a principal, ou a Ferrari, enfim, outra equipe desponte como a grande dominadora da categoria. E os relatos da Red Bull não têm sido muito bons. Você tem o relato de que o motor dele está muito atrasado. Você tem o relato de que está tendo muita briga interna. E essa briga interna tomou uma proporção muito grande porque você teve farpas do remultimarco com o Christian Horner para a imprensa no início do ano. Você teve reuniões para definir situações mais críticas como aquela denúncia feita contra o Christian Horner. Você tem agora a saída do Adrian Newell. E, ou seja, existe sim um ecossistema na Red Bull que não está no seu melhor momento. E aí fica essa dúvida do que vai acontecer. Mas o próprio Verstappen está dando a entender que não deve sair da Red Bull. Pelo menos em 25 ele fica. Agora só nos resta esperar as cenas dos próximos capítulos. Tem muita coisa aí ainda para a gente ver dessa novela e é uma novela que impacta diretamente todo o grid, tudo aquilo que nós estamos esperando para 25 e 26. Quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. O jogo da MotoGP lançou. Já estou jogando. Na Instant Game você tem um descontão. Entra na Instant Game para você não perder essa oportunidade. Pelo link nosso aí você ajuda o canal. E, claro, vai lá tomar uns tombos que eu estou caindo para caramba. Eu joguei uma corrida ali da carreira agora há pouco. Rapaz, eu terminei em sexto, mas sofrendo. Então não perca essa oportunidade. Vários jogos e gift cards lá, inclusive os gift cards do PlayStation voltaram. Aproveite antes que acabe. Um grande abraço, valeu e falou!